Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um cartão de natal que vira decoração e ele será feito com materiais super simples e de alta qualidade e para você que chegou agora não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para ficar sempre atualizado não esqueça também se gostou do vídeo deixe o seu like e compartilhe é muito importante para o nosso canal até mais e até o próximo vídeo e para esse projeto da acrilex você vai precisar dos seguintes materiais o lápis de cor que vem com 24 cores ele é super macio e vem com ponta de 4 milímetros a cola de isopor a acripel que dá um efeito 3d os desenhos a tesoura e o projeto que você vai encontrar aqui nas descrições do vídeo você vai ter que fazer três impressões eu fiz três impressões em papel gráfico gramatura 180 agora é só acompanhar o vídeo e se divertir e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.